Ela 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 Mas quando são suas obras, melhor dizendo que atreves O moço todo diz não poderes Ela, já estás com ela Dizeste de feira todo o mundo é seu vencer Depois, meia de sacra É só ver só o lado e é que tu voltas por mim Ela, já estás com ela Dizeste de feira todo o mundo é seu vencer Depois, meia de sacra É só ver só o lado e é que tu voltas a levantar Eu, eu acho que faz sozinha com a festa Tá cheio de nesta, tá cheio de nesta Ela, minha, a água, a sinta, me abalacho E a bota acima e a bota abaixo Só uma noite e vai, não vai Não acho nada demais E eu, eu gosto da vestida Mas quando são duas ou três Melhor dizer-te outra vez O moço todo diz não poderes Mas quando são duas ou três Ela, já estás com ela Dizeste de feira todo o mundo é seu vencer Depois, meia de sacra É só ver só o lado e é que tu voltas pra mim Ela, já estás com ela Dizeste de feira todo o mundo é seu vencer Depois, meia de sacra É só ver só o lado e é que tu voltas a levantar Não dá não dá Não dá não dá Não se não dá Não dá, não dá, é sim, não dá A casa não é feita, não é de nada A renda aqui é pra isso, é que eu vou E vamos continuar a festa com a menina De uma trima aqui, onde tem o nosso som Do que sou o hotel, por nada eu vou E um dia assim, ao sentir o teu calor Eu furia em mim, vou fugir o teu amor E deixa sentir o teu calor deですね Quando estás curando em mim, sentir o teu calor Teru teu gustinho em mim, portanto teu igual Vai flander teu nome em mim E deixa sentir o teu calor deですね Quando estás curando em mim, sentir o teu calor Teru teu gustinho em mim, portanto teu igual Vai fl sticks em mim Que da minha sun? Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 I hope you see A superfato Is something it is about you Ah, 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 ah. A bright garden and black snow A local A local A place to Pour A place to A place to A live in a rock music A music A music A music A CIDADE NO BRASIL 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 Não se esqueça do poetro Trago de creme e esse Que eu ponho meu terceiro ameço Se quiser o meu refugado Não se esqueça do poetro Trago de creme e esse Que eu ponho meu primeiro ameço Eu sou um barco acerto Tenho uns bolos de suíto Em casa da tristina Pra cozinhar sou o fim Quando se chamou É fácil cozinhar Quem não quer ver Pra proteger outro lugar Azeite de suco Ficadinha a cozinhar Eu deixei a ter curado Com o meu pau do horreiro Com o mar de coetro Faz o que me fizer Com todo esse pau Que eu ponho para dentro da panela O pau que eu ponho na panela Tá junto, tudo, entro Ó tina, imagina Eu cozinho com o meu pau a dentro O pau que eu ponho na panela O pau que eu ponho na panela Tá junto, tudo, entro Ó tina, imagina Seu cruzinho com o pau a dentro O pau que eu ponho na panela Voltaram mais a vento, pronto a habitar O carro para cada um, foi tão fácil a ficar Os tempos voltaram, fiz o rei a ficar O quinto deu emprego, daqui não foi ao ar Agora a batalha fora, as pregações vão propagar O quinto e seu foguíro vão ficar para lá Então onde está o quinto? Está fugindo Está fugindo, está fugindo Para onde está o quinto? Está fugindo Está fugindo, está fugindo Para onde está o quinto? Está fugindo Está fugindo, está fugindo Para onde está o quinto? Está fugindo Está fugindo, está fugindo A CIDADE NO BRASIL 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 E o teu sonho há, é que corredinhos, que o calor me faz pintar. Apesar que sombra, só que tu não leves ao céu. E bem corredinhos, o teu corpo é só o meu. E o teu corpo balança. E o teu corpo balança. E toda a gente só vê, é da tarde e sombra. Só que eu convido o som, na estreia roda. E toda a gente só vê, é da sarongossa. E toda a gente só vê, é um MJ. E toda a gente só vê, é da sarongossa. E toda a gente só vê, é da tarde e sombra. E toda a gente só vê, é da tarde e sombra. E toda a gente só vê, é da sarongossa. E toda a gente só vê, é da sarongossa. E toda a gente só vê, é da tarde e sombra. E toda a gente só vê, é da tarde e sombra. E toda a gente só vê, é da tarde e sombra. E toda a gente só vê, é da tarde e sombra. E toda a gente só vê, é da tarde e sombra. E toda a gente só vê, é da tarde e sombra. E toda a gente só vê, é da tarde e sombra. E toda a gente só vê, é da tarde e sombra. E toda a gente só vê, é da tarde e sombra. E toda a gente só vê, é da tarde e sombra. Hoje eu quero festa Para poder dançar Meu corpo já espera Para te abraçar Hoje eu quero festa E que não se acabe Este por ti Só Deus é que sabe Eu quero andar de reino Uma loucura sem mim Eu quero ver que vem Juntinho, bebe-me Eu quero estar aqui Contigo te madurei A torcer-vos Os dois ao andar O verão chegou Vem dançar Se o meu corpo Balançar O verão chegou Tu vais ver O nosso amor Acontecer O verão chegou O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor Oi, oi, oi Oi, oi, oi Se quero festa Quero te beijar Naquele escurinho Que nos fez calhar Hoje eu quero andar De cabelos ao vento Não te vou deixar Nem um só momento Quero andar por aí Não é loucura sem mim Eu quero um tempo Tu vais juntinho Ao pé de mim Eu quero estar com mim Contigo até madurar O verão chegou O verão chegou Vem dançar Se o meu corpo Balançar O verão chegou Tu vais ver Nosso amor Acontecer O verão chegou Vem dançar No meu corpo No meu corpo Balançar O verão chegou Tu vais ver Nosso amor É por você É por você O verão chegou Vem dançar No meu corpo Balançar O verão chegou Tu vais ver Nosso amor Acontecer O verão chegou Vem dançar No meu corpo Balançar O verão chegou Tu vais ver Nosso amor Acontecer Acontecer Este coração que eu já não deixe sonhar Este coração que eu só pude esperar Coração que não mais para de amar Que parece um sonho Que parece um sonho Na minha vida Só para tu não poder te abraçar São tu móveis que me apoiem São tu móveis que me apoiem Louco de dizer E me alucinam Contra os meios Doce Que querem ver Eu me afaste Mais minha vida Estou perdida Mais Estou pura De seu Eu quero mais Que o amor De sua vida Eu quero mais Que o amor Estou perdida Eu quero mais Que o carinho E que dura Eu quero mais Que o amor E que dura Eu quero mais Que o amor De sua vida Eu quero mais Que o amor Estou perdida Eu quero mais Que o carinho E que dura Eu quero mais Que o amor E que dura Eu quero mais Que o amor Que o amor E que dura Hoje só quero mais sofrer Não vou ficar em minha casa Vou te enraixar e me perver Bailando até de madrugada Deve esquecer o mal do amor Vão para a noite e não querem dançar É que eu não falo que me enganou Vai ficar louco, mas já não dá mais Hoje quero beijar na boca Viver a vida louca Viver a vida louca Falsicó odeixa de comporta Viver a vida louca Hoje é ter ensado não Viver a vida louca Viver a vida louca Falsicó odeixa de comporta Viver a vida louca Viver a vida louca Hoje quero beijar na boca Viver a vida louca Viver a vida louca Hoje vou deixar de ser toca Viver a vida louca Viver a vida louca Hoje quero beijar na boca Viver a vida louca Viver a vida louca Hoje vou deixar de ser toca Viver a vida louca Viver a vida louca Zumba, zumba, zumba comigo Zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba comigo Mas tu tens a tua mais boa Zumba, 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 z Dá um som para a frente, outro som para trás Quando a tua cintura põe as mãos no ar No corpo vai cá e agora vai andar Curioso uma zumba, vamos pesar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba, foi a noite acabada Zumba, zumba, zumba comigo Neste dança do lado busfá Zumba, zumba, zumba comigo Zumba, zumba comigo Zumba, zumba, zumba comigo Neste dança do lado busfá Zumba, zumba comigo Suba, suba, suba comigo Uma vez no te salvar Suba, suba, suba comigo Esta noite até mais tu estar Suba, suba, suba comigo Suba, suba até mais tu acabar Suba, suba, suba comigo Esta noite até mais tu estar Suba, 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 suba Maravilhoso coração, maravilhoso Meu companheiro nos caminhos desta vida Vamos sofrer os putas óculos e tristeza Mas partilhamos os momentos de alegria Maravilhoso coração, maravilhoso Eu te agradeço a amizade e a companhia Tu és amigo quando há dor És confidente no amor Queres dizer-te que sem ti não existia Maravilhoso coração, maravilhoso Estou tão feliz quando o destino me apontado Quanto as loucuras e aventuras Quanto as loucuras e aventuras Duras de perdido Recordações e esquecíveis nos cercaram Tantos amores e paixões que nós sentimos Maravilhoso coração, maravilhoso Estou tão feliz quando o destino me apontado Estou tão feliz quando o destino me apontado Vem e tal vida que me dás Enquanto eu te peço mais Ficas dormido que não faz-te pensar Que este destino me apontado Maravilhoso coração, maravilhoso Tu és esta a que se adiga no meu peito Para tu sempre diste a voz Para tu rola o teu som Maravilhoso coração, maravilhoso Tão longe Contudo estivemos tão perto O amor que julgava está o certo Não sou mais que o cuidação És um tempo bom, cheio de paz Como quem não espera horas mais Tu eras bonita e tal mulher Como quem já sabe o que quer Eu era apenas outra paz Ah, 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 oh Joana Pensar que estivemos tão perto Os sonhos adora desperto Só quero ouvir o fim que dirás Ah, 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 oh Joana Recolha para o seu vento Passaram o meu pensamento Mas com o seu vento Mas com o seu vento Sei que eu te quero Agora fica bonito e se vê bem acompanhada Corre para o seu vento Passaram os meus pensamentos Mas com o seu vento Mas com o seu vento O que é que fazes esta noite? 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 Por favor, vou bailar contigo O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? E onde é que estão estas bolinhas que apanham, vamos lá! Ei, tchau, 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 tchau! Sempre que brilha o sol naquela praia, sinto-te o fogo vibrar dentro de mim. O teu respirar, o teu rosto, o cabelo, os teus beijos, este peço. Oh, oh, oh! Sempre que brilha o sol naquela praia, sinto-te o fogo vibrar dentro de mim. O teu respirar, o teu rosto naquela praia, sinto-te o fogo vibrar dentro de mim. Oh, 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 oh! Sempre que brilha o sol! Oh, 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 oh! Muito obrigado, Daterra! E vamos continuar nesta londazinha, calma. E vamos tocar uma balada para vocês. Espero que gostem da voz da nossa Carla! Daterra! 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 Amém. 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 E o céu vinculado Gânava na viva Gânava Gânava E o céu vinculado o alacrau Eu saco duro a vanar e guitarra tuve só lá dá-me de verta Eu saco duro eu te adoro e se sou de piensar vou me alacrar Eu saco duro o que foi lá em uma a força do mar que se mete por tu vina louca a mente, desou que se mete e eu não deixei dessa arena que foi da pala que sou cabana da outra outraada E esse fogo que não tem um desfileiro, todo tem como se quisiera Com a mão de cima, com a mão de cima, dame a volta Não está seguro, não sei que já agora E esse sol empiezas, pôr-me na cabeça Não está seguro, quando você quer que eu tenha um desfileiro E eu estou em um desfileiro, eu estou em um desfileiro E eu estou em um desfileiro, eu estou em um desfileiro E eu estou em um desfileiro, eu estou em um desfileiro E eu estou em um desfileiro, eu estou em um desfileiro E eu estou em um desfileiro, eu estou em um desfileiro E eu estou em um desfileiro, eu estou em um desfileiro E eu estou em um desfileiro, eu estou em um desfileiro E eu estou em um desfileiro, eu estou em um desfileiro E eu estou em um desfileiro, eu estou em um desfileiro E eu estou em um desfileiro, eu estou em um desfileiro E eu estou em um desfileiro, eu estou em um desfileiro E eu estou em um desfileiro, eu estou em um desfileiro Que batia parado Oi, 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 oi É pra te dar o que vai passar Oi, 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 oi Seja moleque, vem balançar Oi, 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 oi Quando ela tá na rima No coração a rima Pra me abordar Essa que mudou Quando eu disso teu olhar Seja moleque, vem by Que batia parado Com tanta espressão Do aoma Não pensa negras Quando eu disso 프�orado Com tanta espressone Como é a ligeira Feaguro Não pensa negras A CIDADE NO BRASIL 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 E cantar que viva a vida. Hoje, me parando com a vida, com a alegria de alegria, que esse cenário é impossível. Sentindo que se passou a nova salida, porque a vida cada dia, em cada momento, e se ensinou o medo e encontrou, porque por tua amores, torno dentro, se vindo a vida. Viva, viva a vida. Vívela com alegria, por no chão, pelo amor, pelo amor e encontrado, e viva, viva a vida. E viva, viva a cada vida. Dime que tu quieres, mi amor. Viva, viva a vida. E ganando todo el mundo, A liberdade o vagabundo E que eu te vi de ti se es libre Sin ti, sincero, não me enlocaria E se feliz a cada dia E que eu te vi de o que eu sinto E que eu te vi de o que eu te amo Por tu amor, eu te amo E eu te amo E eu te amo Que viva, viva a vida E me dan com alegria Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Que viva, viva a vida E me dan com alegria E diga que tu queres, mi amor Que viva a vida Viva a vida Que viva a vida Viva a vida E que eu te amo E que eu te amo E que tu amor, eu te amo E eu te amo E eu te amo Chibi-tá-tá-tá E viva a vida, viva a vida e me dá uma alegria Enviando-a, mas não posso encontrar E viva a vida, viva a vida e me dá uma alegria E me diz que é o que eu desejo amor E o mundo está bailando E o mundo está bailando Eu sonho, um mundo sem tristezas e temores Um mundo lleno de calor, alegria e colores E o mundo está bailando E a vida E a vida E o caminho sempre ao frente Te digo eu E a vida cada dia E a vida E nunca pega a esperança Estão buscando A história Que respira A minha vida E a vida E a vida E a vida A vida O mundo está Abadabula A vida A vida A vida E com o 1, Arriba todo mundo E com o 2, Que a vida sempre uma negra te digo eu E com o 3, Se desfruta cada dia E com o 4, E nunca pegue a esperança Dos ojos puestos na isola Que responda a mim por quê La vida é que abraçola Sem saber o porquê Oh, oh, oh O mundo está bailando Vamos! Oh, oh, oh O mundo está bailando Oh, oh, oh O mundo está bailando Oh, oh, oh O mundo está bailando Oh, oh O mundo está bailando Oh, oh O mundo está bailando Oh, oh, oh O mundo está bailando Oh, oh Oh, oh O mundo está bailando Oh, oh O mundo está bailando Oh, oh Oh, oh O mundo está bailando Oh, oh O mundo está bailando Oh, oh Oh, oh O mundo está bailando Oh, oh O mundo está bailando Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh